Quando eu comecei a desenvolver o projeto Nerd Rabugento, uma das ideias era fazer gameplays. Essa ideia continua, mas eu preciso de algumas coisas para isso, uma placa de captura de vídeo, uma grana para comprar um PS4, um Xbox One, os jogos, etc, etc, etc. Como eu ainda não tenho essa grana, mas eu tenho um iPad e sou viciado nessas porrinhas desses joguinhos que só servem para perder tempo, eu decidi começar a fazer reviews de jogos para iPad. Vou começar com Crossy Road, Crossy Road é um joguinho que poderia ser viciante, mas que falta alguma coisinha para chegar nesse nível de vício. Independente disso, é um joguinho bem legal. A ideia é idiotamente simples, você só precisa evitar que a sua galinha seja atropelada por carros, trens ou que ela morra afogada antes de atravessar a rua. Essa é a baleiazinha Hipster Whale, produtora e Crossy Road que é o nominho do jogo, tá aqui. Essa é a galinha. Como eu já joguei um pouquinho, eu tenho aqui em cima 345 moedas e... Está dizendo o joguinho, está mostrando aqui ó, que é para clicar e jogar. E aqui do lado você escolhe alguns animais. Esses que estão em preto e branco custam, se você pode olhar aqui embaixo, um dólar. O que são coloridos eu já liberei. Que nem o porquinho, o unicórnio, coelho cinza ou coelho marrom não, coelhinho também não. Capivara eu já liberei, capivara é legal, sapinho, eu quero jogar mesmo com a galinha. Então vamos jogar com a galinha, clica aqui. E aí tudo que você precisa fazer é atravessar a rua, sem morrer. Poc, 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 poc. Pode ir para o lado, pegar as moedinhas. Corre, corre, corre. Tomar cuidado para não... Olha, você deu uma luzinha aqui, seguindo vem outra e vai passar. Passou. Vários três passando. O carro passando com o músico. Parece fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, morri. 92. Eu nunca consegui passar do 100. No jogo você pode morrer atropelado, afogado e sem ficar enrolando vem uma águia que te leva. Trash Road é de graça, mas você pode pagar um dólar para cada personagem que você quiser liberar durante o jogo. E não precisa pagar nada porque com muita paciência você consegue liberar um por um. Você só precisa coletar as moedas que estão no jogo e depois de algum tempo o próprio jogo começa a liberar alguns personagens sozinhos. Tem vampiro, tem zumbi, jogador de baseball, robô, pinguim, unicórnio. E você ganha um prêmio que é escolher um animal novo a cada 100 pontos que você faz. Por exemplo, já tem 349. Vou escolher um animal novo aqui. 100, 1, 2, 1. Fechou? Vamos ver qual vai sair. Às vezes sai repetido, que é uma filha da potagem. Ganhei o lobo! Crossroad é um daqueles joguinhos que não tem fim, que só depende da sua habilidade para chegar mais longe. E umas coisas que eu gostei em Crossroad é que ele não é intrusivo, ele não é cheio de propaganda. Você vê a propaganda se quiser, para ganhar brindes e só compra os personagens se quiser. Hehehehe. Não sei por que eu gosto dessas porcaria. Cara, ótimo para desligar o sério. Se tiver a fim de não pensar em porra nenhuma, esse é o joguinho. Tem um limite aqui do lado, que você não pode fugir dos carros. E vou mostrar para vocês, está vendo que está chegando no final da tela? Você vai jogando, você vai se afastando do final da tela, mas vai descendo. Se você ficar enrolando muito por algum motivo, tipo, não consegue apesar de sair ali, peraí eu morri, deixa eu voltar e explicar. Se eu ficar enrolando muito, vou deixar aqui, está enrolando. Vem uma águia e te levo. Vamos ver se eu consigo passar de 100 pontos, vai. Agora eu vou fazer jogar sério. Sério pra cacete. Não, vou jogar sério. Mais uma tentativa. Vou jogar sério para passar de 100 pontos. Um pouco mais de 200 pontos. Ah ah, eu esqueci de clicar, saco! Pior que o peixe cai na água e morre. Não faz sentido, mas o peixe cai na água e morre. Vamos lá, vamos fazer 100 pontos. Que porcaria aqui. Volta. Ah, morreu. Vamos lá, vou tentar passar os 100 pontos agora. Muita paciência. Ah, teve jeito. É isso, gente. E por que a galinha atravessou a rua? Deixe a sua resposta nos comentários e ofereça sugestões de jogos para iPad, que é o único que eu posso fazer para eu fazer outros reviews. E visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds, feitas por nerds, para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não esqueça de marcar para receber as atualizações. Siga o Castrezano no Twitter para a gente ter alguma das melhores discussões nerds por lá. E curta a fanpage do Nerd Rabugento. E não se esqueça que você pode ser um patrão do Nerd Rabugento. É muito mais fácil do que você imagina. E aí E aí E aí E aí Tchau.